Informações importantes. Veja o procedimento, o verdadeiro passo a passo, que você deve seguir para receber a bolada do PASEP. O primeiro passo é comparecer em uma agência do Banco do Brasil ou obter essa documentação por canais que a instituição disponibiliza de forma eletrônica. Se você não conseguir isso por meio do atendimento eletrônico do banco, aí não resta alternativa, senão o comparecimento em uma agência do banco para solicitar a microfilmagem ou o extrato. É interessante que você peça a microfilmagem dos anos de 1988 a 1999. Neste documento, chamado de microfilmagem, deve constar o desaparecimento.